Tô andando sem rumo Já perdi minha cabeça com ação Então, eu não sei o que faço Meu coração é um deserto Sem sua paixão Tá doente demais No peixe inteiro A saudade do peito Quer me enlouquecer Falando esse trás O teu peixe morreu Esse mundo mais doce Que eu quero viver É impossível viver sem você E não tem jeito de te esquecer Queria tanto poder te dizer Que o grande amor da minha vida é você É impossível viver sem você E não tem jeito de te esquecer Queria tanto poder te dizer Que o grande amor da minha vida é você Que o grande amor da minha vida é você Elias e Thaís Então vamos lá A gente vamos lá Jantar A gente vai estar fome E não tem jeito de te dizer Que o grande amor da minha vida é você